O Pelé já falou que é Vascaíno. Sabia não. Quem? Tem entrevista com o Pelé falando que é Vascaíno. Cala a boca. É, ele tá chato. Caramba, meu. Cala a sua. Ele já falou. Você de que clube? Você de que clube? Mendel. Flamengo? Flamengo? É, ele é Vascaíno. Qual o time do brasileiro que a galera mais torce na Angola? Ah, não sei. Mas os que mais são famosos, sei lá. Flamingo. Flamingo? Flamingo. São Paulo. São os que mais conhecidos. São os que mais conhecidos. Caramba, meu. Mas é sério. Vamos ver. Eita. Olha aquilo. O Pelé é no Vasco. Eu já tive vários, eu já tive vários passos. Cadê meu fracadinho? Mais lindo. Mostra lá pro chatinho. Não, não. Não, não. Não, não. Mas o cabelo só tem na frente. Esse é o topo. Não, mas atrás do que? Eu tô aqui. Caraca, que foda esse aí. Dá pra comprar um desse? Eu já tive vários. Eu já tive vários. Só um pau do ar, roncando, pá. Eu já tive Mariana, já tive o grande Alexandre, já tive... Cadê meu time? Esse cara é muito bonito. Qual é esse aí? Muito bacana. Esse é o Lóris. Ah, eu tive o Lóris da Ruíris. Rapaziada. Você viu o Lóris? Meio cheio de animal. Já viu aquele vídeo da Xuxa? Fala. Fala. Bota aí no bordão. Bota aí no bordão. Eita, tá bem. Tá escorregando. Tira, cuzão. Oi, oi, oi. Eita. Eita, ele tá brincando. Fala. Ele quer... Ele quer... Ele quer... Tira, tira. Eu tô te trazendo. Fala, Batista. Você viu isso? Eu vi essa porra. Batista, você não tem direito de comer de nada, porque você é africano. Perceba? E os africanos são caras. O africano é africano. Não, o que eu tô pagando eu tenho. Tá. Vai ser o fiscal aqui do... Caralho, eu tô... Quem vai fazer essa brincadeira? Contando pontos. Tô, tá atrás de pirâmina. Deixa eu explicar... Uma coisa que tem que me informar. Mas é, eu sou do tamanho do John. Todos os animais aqui tem... São documentados. E alguns que são domésticos. E outros que são... Tá tranquilo. Aqui o papo, por exemplo... O papo, por exemplo, não tem documento. Não tem documento. Eu também não, eu também não. Tem documento. Tentar tirar o visto. O pessoal falou... Não aceitamos os palenos. Não aceitamos. Não aceitamos. Não aceitamos. Não te aprovou, não? Fala que é comodofobia. É. Juziado. Não saiu? Ih! Foi legal... Eu nem tentei, amor. Eu vou tentar. Tem que estar ali com o pássaro de... Vou falar lá pro meio sete. Olha. Ele sabe quem é você? Não conhece você? Ele já falou do nome. E quando você viaja pra... A minha marianinha... A minha marianinha... Era igual cachorro, mano. Ela sabia onde ficava a comida. Ela sabia onde ficava o meu quarto. Sabia tudo. Mas ela fugiu. Ela não gostava de... Então ela não sabia. Eu esqueci de cortar a asa. Não pode? E aí ele... Ela foi embora. Aí que tá. Você tem que transformar. Ah, eu te importei. É, mas era há outros tempos. Você tem que transformar a sua vida pra poder esses caras que vivem com você. Por isso que não dá pra simplesmente fazer uma girafa. Você vai ter que transformar a sua vida pra poder fazer a girafa. Não. Vai ser na fazenda, pô. É uma intenção. Um troço... Vê até ele. Imagina tu passeando na Paulista pra girafa na moleira. Caralho. Uma onda. Uma porrera. Vai em cima da girafa. Um vídeo. Caralho. Mandando na girafa. É cara do John. Vídeo novo no YouTube. Passei 24 horas em cima da girafa. Batista, você vai segurar o passarinho. Vai segurar o passarinho. Vai segurar o passarinho. Bota a balagem ali. Bota a balagem ali. Bota a balagem ali. Foi nele, ela voou nele. Ela voou, ela voou. É que ela vai ficar aqui com a gente. Viado, esse aqui é tantos viados. Aê! É... Já tem... Coloca isso aqui, ó. Incríssimo C7. Calma aí. Ele não tem? Puta, eu não vou nem ir lá no seu relógio, pra não ficar mais digital. Se não vai desvalorizar, não. Sim. Sim, chat, tá bom? Bora, Richard, pode colocar aqui. Ah! A primeira pessoa pode chegar aqui. Chat também? Chat, eu vou tirar o chat. Tem que tirar o chat, Viado. Vamos te falar? Ô, John! Ô, John! Vou me dar uma honra de escolher o primeiro? Vou me dar uma honra de escolher quem vai ser a primeira pessoa? Sem neurofobia. Posso? Não, sem neurofobia. Não, a gente tem que ser justo. Você. Você. Veio da 30... Ah, eu não sabia! Ô, John! Levou a compara no rolê, vambora! O primeiro! O que que está na caixa? Vai, Batista! Você que já está aqui, pô! Vai, Batista! Vai, Batista! Bora, bora, bora! Sempre aí, Batista! O que que está na caixa? Vai, Batista! Vai, Batista! Vai, Batista! Vai, Batista! Vai, Batista! Vai, Batista! O primeiro eu não morde! Porque o primeiro eu não morde! Não, porque o primeiro eu não fico! Porque o primeiro eu não fico! Porque o primeiro eu não fico! Ninguém fico! Ninguém fico! É, eu não fico! Não fico! É, eu não fico! Você pode ir para lá. Como é que vai ver o bicho? Não, aqui, olha! A gente vai olhar a câmera. Ah, tu tirou! Ah, isso! E outra! Vocês é daqui para lá! Pode ir! Faz ele sentar! Senta! Senta! É um reflexo! É um reflexo! É um reflexo! Como é que funciona? Tem uma encosta no bagulho! Tem um buraco! De lá! Dá para ver ali! Tem que fechar aqui! Fecha aqui! Vai fechar aqui! Eu vou ficar aqui contigo! Vai pedir! Eu vou fechar um negócio aqui! Viu? Tem um reflexozinho! Eu sou justo! Boa! Justo! 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 Eu não estou vendo reflexo em ganhão! Entendi! Eu estou vendo a Hello Kit aqui! Levantei aqui! Tem carioca honesto! Todo carioca é honesto! Eu sou de Caxias! Todo mundo de Caxias é honesto! Da bachada! A gente é honesto! Aí, Seth! Olha aí! Fecha o olho! Cuida ali! É isso! Mas vai fechar! Tem que fechar aqui! Vai! Vai! Está refletindo! Está refletindo! Agora acabou o reflexo! Agora eu quero ver! Passa aí! Maneiro isso aí que tu botou aí! Agora! Mostra! Maneiro isso aí! Aí, abre ali também! Ih, cara! Não está descendo onde ele tem não! Ficou preso em algum lugar! Olha! Pode descer mais ali! Calma aí! Esse aqui é meio vulgar! Vai com a mão devagar! Vai sentindo! Vai sentindo! O lance aqui é! Os olhos são traidores! Agora você não tem os teus olhos! Você não tem como! Tem que julgar o menino! É que nem você botar um jogue ali! Botar a mão no outro! Você não está vendo! Você não está pondo a mão! Você vai ter que dizer o que é! O que está sentindo! E tem que sair! O certo é você dizer que bicho é! Tem que sair! É! Papo, se tu acertar de primeiro o bicho te dou milzão! Mil não! Porra! Tá pra ganhar nada! Não! Dez carros! Eee! Puta! Zala! Eee! Vai você bambora! Puta! Está roubando! Não, não, não! Fica aqui! Calma aí! Está cheio de medo! Para aí! Puta vai nesse! Não pode olhar! Esse aqui você aguenta! Você aguenta! Eu tenho que botar a mão! Tem um buraco aqui! Cuidado! Vai! Faz antes que saia! Está cheio de medo! Sai! Cuidado! Pode sair! Tem um buraco! O buraco que entra sai! Fala o mesmo no chat! Fala o mesmo! Vai filma o padrão! Filma o que ele falou! Eu não! Vai sentindo! Olha lá Pabro! Nada vai machucar muito! Vou perder a vontade do padrão! Nada vai machucar muito! Nada vai machucar muito! Não vai machucar muito Pabro! Não! Pode olhar! Isso! Ai! É foda! Aeee! Você vai ter que enviar mais o braço! Enfira! Fiz que está procurando um bb! Enfie o braço! Vai! Tá indo bem, tá indo bem. Vai! Ih, tá longe, tá longe, tá longe. Fica mais em pé, pô, pra gente ver você aqui na câmera. Fica mais em pé. Fica de pé, pô. Só no... Não, relaxa. Não, na mão já, relaxa. Eita! Vai! Cuidado mais a mão. Não, 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 não. Pode levar. Tá indo bem. Não, você vai sozinho, professor. Tem que ir bastante. Tem que ir bastante. Tem que procurar. O bicho tá do outro lado. Tá aqui, tá pra cá, tá pra cá. Pode, pode. Pode, pode. Segura aqui. Vai, tá indo bem, tá indo bem. Vai, tá indo bem. Agora... Pô, cuidado. Não, não. Ah, tá. Pode amassar. Ah, tá. É bagulho espetado, hein. Minha área espetada, hein. Vai! Vou botar de novo. Eu sou um homem, não sou um rato, cara. Vai, vai, vai. Ah, eu sou um homem suave. Não, ele tá tranquilo, tá tranquilo. Ele tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu também tô. Vai. Ô, Adião. Isso, vai descendo. Que caralho é essa, filha da puta? Vai descendo devagar. Deixa a mão encostada. Deixa a mão encostada. Deixa a mão encostada. Deixa. É melhor do que ficar punitado. Ih, espetadinho, viu? Já sabe o que é. Agora apoiar. Já sabe o que é? Não, apoiar a mão nele. Apoi a mão nele. Aí. Segredo. Se for aranha, eu to alerém. E agora, como vai ser? Vai fechar? Eu posso ir ver? Só no final. Batista. Tu é africano. Tu é africano. Tu é IP, pô. Não, eu sou alérgico. Ah, você é alérgico? Pera aí, ele é alérgico. Ah, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Vai. Eu não vou, não. Isso tá tremendo aqui. Põe a mão. Um, você vai ter que fazer. Confia, confia. Tá longe. Tá longe? Deixa eu ver. Vem, gordão. Vai, gordão. Vou botar o braço aí. Vai, pô. Ah, ele mordeu. Mordeu, mordeu. Só raspou, só. Vai. Põe a mão. Põe pra tremer, Richard. Filhar, minha perna tá começando a coçar, hein? A perna tá coçando? Não, é lá embaixo que o bicho tá. Esse bicho, é. Esse bicho fica mais embaixo. Ixi, mô. Então vai lá embaixo, lá embaixo. Caramba, garrafa da puta! Não, 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 não. Você chegou a encostar? Chegou a encostar? Ele tá me encostar, ele tá me encostar. Não, não, não. Você chegou a encostar nele? Não, não, não. Sai da coisinha. Ele tá indo pro habitat natural. Vai. Eu não vi. Parando com isso, matafário! Nigga! Ô, nigga! Nigga! Ai, meu John. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Deixa ele encostar, pode descer. Tá lá embaixo, tá com a mão em cima, não tá coçando nada. Tá aqui? Não. Calma. Pode ir. Vai, vai, vai. Lá embaixo também é histórico, né? Vai, um pouco mais, um pouco mais. Que que é isso, amigo? Olha o que o cérebro, né? Maravilhoso. Imagina uma de pelúcia, viado. Aí é uma puta puta. Mas não, não. Se for um síndrome de pelúcia, vai ficar bolado. Aí a gente pega. Olha o Matisse. Eu toquei, meu irmão. Eu toquei. Toca de novo pra você ver o que é. Já toquei. Você já sabe o que é? Você tocou uma vez, já toquei. Quer certificar? É aranha. Não. Coloca de novo pra ver. Será? É aranha? Será o nome disso? Ela é minha. Eu chutei ela. Chutou outro, cara. Ela te atacou, é? Vai lá. Tá suando, vai, mano. Suando. Mas eu já toquei, hein? Vai lá embaixo. Tá lá embaixo, tá? Tá lá embaixo. Desceu? É. Aqui? Não. Põe a mão dentro. Vai enfiando a mão. Isso, um pouco mais. Pode pôr um pouco mais. Aqui? Pra baixo, pra baixo. Desce, desce, desce. Aqui? Vai descendo, vai descendo. A vontade. Desce, desce. Eu nem cheguei. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Nem chegou. Você pode ter uma percepção. Desce a mão. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei uma coisa só, depois de 10 anos. Peguei duas vezes. Ah, não. Eu peguei de criança. Peguei uma coisa. 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 Acho que era isso. Não. Deixa eu botar coisa. Deixa eu botar coisa. Deixa eu botar coisa. Vai. Pô, tá amendo a abelha. Muito grande. Vem, Godão. Vem, Godão. Vem, Godão. Godão. Você foi no banheiro, abriu o celular? O nosso telefone está aqui, amém Jesus. Venha. Não, vamos jogar queimpo. Vem. Não sei jogar a gente, vamos jogar queimpo. Bora. Muito difícil. Senta não. Não perdeu. Ah, vou tentar se cagar também. Daquele jeito. João, e se eu tenho urgência? Não, não. Eu estou com antes também. É que eu tenho espetadinho. Vai com um shotzinho. Vai lá. Não, não, não. 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 Não, não. Os caras estão fazendo medo mesmo aqui, ó. Vai com medo. Calma só. Calma com medo. Está suando já, porra. Ele tem qual obra? É, Luquinha. Ele está lá embaixo. No meio. Um pouco do meio para cá. No meio para lá. Ele andou agora. Ele andou? Andou? Está mais para lá. Então já não é mais água. Vai. Pode descer a mão. Ai, não. Caralho, cuzão. Bora, gordão. Já viu, bicho? Vai de boa, vai de boa. Vai de boa. Vai de boa, vai de boa. Vai de boa, vai de boa. Vai de boa. Vai de boa, vai de boa. Peraí, peraí, peraí. Eu vou só virar do outro lado para não pegar isso. Vai de boa. Perfeito. Vai. Você vai irritar ela, cuzão? Você vai... Não, eu não vou mais com a voz não, João. Não, ele me irritou ela, cuzão. Não, ele me irritou ela, cuzão. Vai de boa. Vai de boa, vai de boa. Agora 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 vai de boa. Não, nem na mão, gordão. Não, nem na mão, gordão. Para. Caralho, cuzão. Quase. Ela está suando. É um pedaginho, é fofinho. Eu nem releio nessa porr... É, mas vê. Virei, releio de todo mundo. Vai, toca lá. Vamos lá, toca lá, toca lá. Vai de boa. Mais uma vez, gorgão. Vai de boa. Vai de boa. É, é a mesma? Não, pegar sim. É um corte. É encosta. É, encosta. Vai pra mim a manta lá então? É. Eita. Eita, ele ia. Pera, ai. Essa porra de mordido. Vai de boa. Agora deve ser bem su ... O que que é? Já viu o que? Pode falar? Pode? Uma aranha Eu falei Eu falei Atendendo de primeira, se pá Esse aqui Confia, pô Confia Pode ir ao buraco Pode ir ao buraco Olha Oi Olha 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 Que chato é meu Ai Puta batida Eu tô tentando entender É uma fruta É uma fruta É uma fruta Porra Caralho Vocês falaram todo mundo desse cara aqui Ele é biólogo Pode virar pra mostrar esse cara? Pode Mostra É uma aranha Viado 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 É possível Já foi combinado Mas era mais Eu juro que podemos Eu só fui embora Vou criar um pouco mais Eu já volto Vamos chorando aí Que eu já volto Juro Viado Juro que não Juro que não Não Oi 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 Caralho Que resenha Próximo Vamos ver o próximo E aí chato Ele também nunca te saiu um animal E aí chato E aí chato Eu não queria atiçar um bicho E aí E aí chato Ele já tinha visto Não tem que ser Ele viu Ah não esqueça Solta o Prime Faz aquela boa Solta o Subzinho Tamo aí Direto na live Tem alguma coisa que quem tem Prime pode assistir Pode assistir uma série junto com eles Pode Mentira A gente pode abrir eu lá e estou aqui e assistir um filme geral junto A gente conversa junto todo mundo Tá maneiro Que boa Mas eu sou daqueles que pausa o filme pra fazer comentário Não, não, não Esse aí é foda Tem que ser com chat Não, não, não Tem que ser com chat não E tem o Amazon Prime Tem ideia É pô Tipo tem o Amazon Prime ou Tem da entrega do filme e do John Um dos dois Ah ele ganhou Tem direito do Sub Tem ideia ele sempre traz Tá de graça Tá de graça Um pago de império Gostou, Gordão? Gostou, Gordão? Gostou, Gordão? De boa? Senhoras e senhores, temos um traidor Eu fui ver o replay com o juiz Eu fui ver o replay Esse arrombado Ele me deu uma piscada Eu sabia que ele ia ser arrombado Vamos desrever essa informação Ele é o primeiro agora Ele é o primeiro agora Está mexendo a gacha Ele que falou ali Nem fui eu, eu não estava aqui Eu vim aonde? Eu realmente vim aqui, mas eu juro por Deus Está fazendo um barulho Está saindo Está saindo Está saindo Esse é o teu Não vem aqui na rua Essa é a boa Chama a Mayara para ele Chama a Mayara Vai, Oite Vai, Oite Ela já viu a live? Ah, ela está vendo Vai, eu estou primeiro Agora você vem, Batista Vai, Batista Vem fazer Esse é legal Esse é legal Esse é legal Confira lá Confira lá Confira no teu fã Esse é legal Tu vai ver o legal Só que não fala nada Esse é legal Esse é legal Toma o legal aí Ih, está se mexendo Vai lá, enfia a mão aí Pode ir Pode ir Correu É um Não fala Não fala Olha, se eu não vira Vem com medo nenhum também Ah Caralho, o que é isso, mano? Não fala para ninguém Mas não morda, viado Abri, estava olhando aqui Estava olhando ali Me mordeu, viado Mordeu? Mordeu, viado Não, mas não machucou Dá para ver, não Não machucou, não Mas é Já tira, já tira Gordão Bora Não vou brincar mais nisso não, viado Vem, filhinho Não vou brincar mais nisso não Mas não dá nada Vem, filho Não dá nada Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho Você já viu isso Próximo você vai brincar Ei, do amor de Deus Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho Cusão Você vai me foder Mas eu vou Para essa porra Eita Acabou com tudo Poxa, tem 300 quilos Isso, vem Isso, vem Só que não fala o que é Ela vai participar? Não, não Ela veio na live Caralho aqui Mordeu? Olha aí Caralho 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 Esse mordeu? Não Mordeu Boa, lavou a mão no caminho Tem certeza? Não furou, não Olha o seguinte Deixa eu ver Pode enfiar a mão Você vai pôr a mão na casa Você vai pôr o Pedro na casa do caralho Vem do meu Não vai pôr o outro lado Se liga Esse ele tá Do outro lado Do outro lado Do outro lado Porque eu quero saber se tá Porra aqui Ei, Tontão Tá desse lado aqui Eu tenho medo disso Olha isso Fica de olho Porque ele tá fugindo Mas sem furar o dedo assim também Ai, mas sem furar o dedo assim também Tem um negócio aqui que fica mais fácil do trabalho Mordeu 8 Sem furar Sai daí Isso daqui Vem para cá Isso daqui Vem para cá Não, não Você lavou a mão? Vai ver Então vai infeccionar Tranquilo 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 Olha aí Olha aí Eu vou com você Ai, ô Caralho, ô Vai facilitar Porque ele tá muito do outro lado Você tem medo ou não tem? Lógico Nem sei que porra que é Pronto Vai Vai Puta, agora E agora Vai Eita Correu Tá pra cá Correu Vai Vou usar uma outra estratégia Não, é Você fica com a mão aqui Que eu vou lá do outro lado Fica com a mão Sem olhar Ih, vai dar pra ver por aqui Vai dar pra ver por aqui Sem olhar Vai Vai Quero uma faquinha Vai Você vai pegar uma faca pra que, cuzão? Você tá louco? Você vai fazer o que? Vai, Gordão Bota a mão aqui Eita Tá andando pra cá Segura aí Que ele vai andar pra você Segura Olha, ele tá subindo Não aperta Que eu pude apertar O bagulho mordiu Vou ajudar Calma Só um bando de bicho Cacinha Tá devagar Olha Tá indo bem Boa, Gordão Tá indo pra... Ah Ai, bota a mão Bota a mão Bota a mão Você não vai em nenhum Que isso? Que isso? Apresenta a mão na boca Eu tenho medo também Ah, pimenta no cu dos outros Tem medo Tem que ter o apresentador, né? Claro Tem que ter o Rodrigo Faro aqui Tem que ter o Rodrigo Faro aqui Vai Bota a mão assim Vai Vai Isso, isso, isso Aí, pra trás Pra trás Sentiu também? Caralho, porção Bota a mão, vai Pode ser uma palha de novo A cura de sua mão Não Não Tá Então ele sentiu Ele sentiu Vai, Pablinho Você sentiu o que? Aqui, ó Ele tá aqui, ó Bota a mão aqui Só entre Bota aí Bota aí Eu vou Pablinho Tá Vamos ver no clipe viral O coração dele tá disparado Tá Sentiu Pablinho Então pode ser uma Ou é um ursinho Ou um bagulho bem Não é Não é É um ursinho Bota a mão, aqui, ó Por aqui Vinha, mas morde o ursinho Bota por aqui Deixa eu botar a mão Deixa ele botar Não segura a mão viral Só não tira esse negócio daqui Não, não Olha a reta Olha aí Tá de boa Tá Vou segurar com a mão aí dentro Para, deixa isso aqui É, deixa a cortina Não, não vou ver não Confia só Não tô Vai Isso, tá bem Vai lá pra baixo Pode baixar Baixa, tá aí Só baixar Só baixar, só baixar Baixa, baixa Baixa a mãozinha Isso, isso, isso Vai indo, vai indo Pra baixo, pra baixo Pra baixo, pra baixo Só baixar a mão Só baixar Cusão, viado Isso, tá indo bem, tá indo bem Tá quase Isso É quentinho, viado Vai Foi quentinho, viado Tá na boa posição Põe, põe, põe Vem devagarinho É fofinho É fofinho É fofinho Só não morde, né Ah, é fofinho, viado É quentinho Suave, viado É um saco Humano Foi, foi, foi A última, a última Viado, é um coelhinho Um ratinho É o quê? Batista Não, já que foi de volta Foi o outro O outro Não tem alguma planta Me deu mais medo do que isso Batista Respetou É, tá vendo a mente Como que é? É a mente Você acha que é o quê, ó? Um coelhinho ou um ratinho? Ó, olha aí Porque o Batista Tava sentado lá Se não tampar aqui Não, não vi, não vi Deixa a mão aqui, Batista Pega Deixa aqui a cortina Senão ele vai sair Eu já acertei o que era Deixa aqui a cortina Vai sair? Deixa aqui Não, não, não Acho que é uma planta de novo Não é uma planta não Bota por aqui, cara Aqui, ó Ó, me mordeu essa porra, hein? Mas não doeu Deixa assustar o cara E aí, Batista Eita Só foi pra ter se patina Vai suar Vai suar Aqui, aqui Aqui Que boa Abaixa, abaixa a mãozinha Abaixa 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 Sim, sim Tá longe Tá assim, ó Nessa distância Desce a distância Desce a distância Desce a distância Desce a distância Desce Desce Baixa Baixa Ele tá querendo pra fora Ele tá querendo pra fora Ele tá querendo pra fora Ele é bonzinho Ele é bonzinho Vem, Batista Vem, Batista Bora Vem, Batista Vem, Batista Qual é que é zero? Qual é o nanazinho zero? Pra não importar Apoia, apoia aqui Me guia Me guia Me guia Me guia Me abençoa Então vai lá Salva-me nesta soleta Como gelada, mano Desce 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 Isso, gente Tá usando isso aí Foi todo mundo? Foi todo mundo? Foi Bota a mão, Batista Alguém tem uma Alguém tem uma Alguém tem uma O que vocês acham? Um rato Dá uma ideia Um hamsterzinho Tô maior aqui Tô maior Tô maior É um ratão Mãe, vem você, mãe Vem você, mãe Bota a mão aqui Vem você, bota a mão aqui Cadê? É ratazana? Tá ratazana? Puxa aí Eu acertei Eu acertei que era Olha o que é O rapo pelado O rapo pelado Ganyvee Trouxe o nome em português É o Tuchelino Maneiro, cara Olha essa gatinha que tu tinha, cara Olha esse parro, meu Olha aqui um ribanzinho Isso aqui, cês sabe que É um Ganyvee É um Ganyvee É um Ganyvee Que ele faz Cui, 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 cui E lá eles até comem Cui Tem gosto de ver? Não tem gosto de ver? Não tem gosto de ver? Não tem gosto de vergonha 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 É um roedor Mas é... Mas lá é tradicional Quantas gramas de proteína? Aqui são bichos pet Quantas gramas de proteína? Chegou na minha mesa Ele vem esticadinho Eles amarram a patinha assim Alguém te mata um antes, etc Ah, também tá bonito esse porco Só porque ele não tem olhos e faz brrrrr Mas eles são biores É importante falar isso Mas saiu daqui, ó Cês não tem vaca? Olha lá, que cria Eu tô doido pra matar Ela não deixa É igual Doido Doido pra pagar o dinheiro das vacas Doido O que que tem nessa pizza? Aí, lixo Dá pra mostrar aqui na câmera Pra galera um pouquinho mais perto? Tem uma coisa, John Já viu o filme? Não, os meus vídeos também não colocam Os olhos dele parecem falso, né? Parece aqueles olhos que você bota Você cola com cola É, porque na verdade eles são peludos Essa é uma variedade sem... Parece que ele tá chapado É bonzinho pra caramba Aqui tem um negócio pra... Tem um prato Da culinária Mostra aqui pra lá Hein, John? Que ficou famoso porque apareceu na... Desculpa Já era famoso Só que voltou a atenção Porque ele apareceu na série Billions É um passarinho Que eles afogam É feito de uma maneira Brutal com o bicho Eles cegam ele Pra ele ficar comendo muito Nunca viu isso? É como o... O patê de foie, né? O patê de foie, né? O patê de foie é o patê de fígado Do gancho Do solturo o bicho Só comendo o bicho Pra o fígado ficar Isso são práticas Eu sou carnívoro Eu sou carnívoro É... Sou nívoro Mas tem que ter um bem estar pra você A vaca... As cobras minhas É um rato Mas antes eu mato no gás carbônico É uma prática de bem estar Ele dorme Ele morre dormindo Entendeu? Não tem violência Entendeu? Você não solta nada Não, não A vacinha também Entendeu? A vaca vive a vida ali Tranquila com os amigos E depois vai na nossa mesa Ojo comigo Inteira Acho que a gente não... Tá comendo uma pizza Você não tá pensando nisso Mas veio, mantém Agora se eu tivesse que matar um bicho Eu tava fudindo Eu não matava Você matava? Não Tivesse comendo? Não matava Não tinha coragem Só se fosse pra sobreviver Covarde Eu entro no mercado Tipo Foi um papo que eu entrei lá na gringa Com o nosso amigo Gente que ele caça O Junior De matar viado Que isso John Vai cancelar Vão ser cancelado assim Não tem coragem Não tem coragem Tá ligado? Tipo é um negócio que é uma prática lá Tem tempo Eu falei pra ele Na hora do gatilho Eu acho que eu vou ter pena Vai ficar sem câmera Vai ficar sem câmera De uma morte rápida Ficar matando viado Acabou o chat Pá, clinda Pá Mato bicho Morre rápido Tem É mas mesmo assim Eu fico tipo Mas quem tá atrás Mas cada um é um cara É Por isso que uns tocam piano Outros são caçadores Me chamando de tocador de piano Tu mata aí uma vaquinha pra fazer um churrasco Ok Pega o próximo Eu vou levar Nosso amigo Qual nome é? Olha o tamanho do saco Enorme o saco, né? Olha o tamanho do saco Olha o tamanho do saco Enorme Bem macho ele Machão E o pinto, né? Nada Não é o pinto não Ainda bem, né? Tá excitado não Tá, eu já volto, senhores Pra nova fase do jogo Eu já vi todos os tempos Ah, então não dá pra cunhada participar, John Ela já viu todos Já tô voltando Mesmo assim vai participar Ela não tem medo Foda que ela não tem medo Tenho medo de um, muito Qual? Qual? Você vai ver Tá chegando as meninas aí pra live Vão ser só dez, tá? Só dez? Vai fazer uma livezinha Né, chat? Já tô indo embora, meu irmão Cadê o... Eu vou passar mais isso Não tenho já demais Sujão, não falas que era isso Não tem problema O quê? Vinha, você deve estar lutado Cadê o mundo aqui, Viana? Eu te falei que era academia Eu te falei que era academia, tu fugiu Mas roubaram minha moto, irmão Não devolveram, não? Ih, não devolveram, não? Pode, pode... Vai, filosofão, vamos na academia Achou? Sumiu Vamos pra violar, Iberi O que que é? Eu falei Naquele de corno Terça-feira, irmão Vamos pra academia? Mas tu é bravo, eu tô mesmo Falou que é a mim mesmo, esqueça Pô, minha mãe me ligou Seu celular tá comigo, pô? Tá na Angola Ele tá querendo vazar já, né? Só que lá Tá nem no telefone Ah, lá é muito certo Não tem no telefone Lá são... Um... Duas zonas pra ganhar Ahhhh Sai pra lá só, ô barro Não tá parado, gente Vocês acham que eu sei não Não, não Um lapso metal, né? Um lapso metal, né? Era todos, é Um lapso metal Foi um pequeno lapso metal Senhores, agora... É que o jogo tá começando É que o jogo tá começando É que agora, antes de um trem Deu bater o bolo, não esquentado Tá todo mundo quente Já viu que não é... O John não sabe o que é Vai botar a mãozinha nessa Vai botar a mãozinha nessa Vai botar a mãozinha nessa Não, segura pra tudo Segura pra tudo Segura pra tudo, meu nome Ah, eu tô muito médio Ahhhh É nesse Que comece Eu apresento esse Jogos mortais Eu sou apresentador Ah, chat 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 A gente não aproveita por nada Tão junto Não é isso Não, não Vai umzinha Vai umzinha Irmão, eu te botei em dois suaves Tu quer me foder Tu quer me foder mesmo Tá bom, parar de me dar o John Bora, Batista Eu Vai, Batista É você Oh, chat, esse é o pior pra mim É o pior 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 Você vai jogar? Não, não Joga no próximo Mostra aqui o chat É que, mano É que você tem... Corre bem Eita lá Mas esse aí eu também já fui Já comei com ele Não te pulei nesse Ah, esse aí até de boa Não te pulei nesse, posso ver Pra alguns não Pra mim é coca Pra alguns não Porra, não é coca Não é coca Você viu o que é? Você... Você conhece, tem muito nada É? Tá suave Ele não é africano É australiano Mas tem muito nada É canguru? É canguru? É? Você trouxe de canguru? Não 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 Vem, papai Você começa o trabalho É um canguru angolano Artista É um canguru É um canguru É um canguru Mais legal Foi lá em casa Já foi em casa Já fui lá Já fui lá Tem cobra aqui, certeza Esse morre Morre? Acho que morre, né? Morre... Não, todo bicho morte Se tem bico, bica Se tem boca, morre, tendente, morte E isso é uma lei universal Você morte Não, agora... Se morre Só o marco Angolana Põe esta mão aqui então pra cassete Tomar um cassete Pega fiche, bro Vai ficar bem tranquilo aqui, hein? Vai dançar um cuduro e vai ficar bem tranquilo Por que que você tá ansioso? Eu vou pegar aqui Por quê? Porque eu fico tenso Você fica tenso, imagina? Tenso, isso fica tenso Não, porque ele não sabe pra você Eu torço sempre pra melhor A nossa taxa de acidentes é praticamente zero Eu, pra perder um braço dele, um nariz, mas eu Mas meus convidados dificilmente É um esquema Vamos, Batista Vem, Batista Você vai ter que ser generoso com esse fiado de braço, tá? Pensa que tem um milhão de reais aí Ah, ela tá vendo a live e o Rui teve um Eu já vi ele Estão tramando um pra mim aqui, viu? Estão tramando uma pra mim aqui Estou vendo os... Vamos, Batista, vamos! Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vem, vem Tem Kiris, tem Kiris Tem Kiris Pode ir, low, low, low Bem low, lá no piso Yes, yes, yes Pode ir com vontade É rasteirinho? Ele é É rasteirinho Gostou? Gostou 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 Quer que eu vá para o amigo? Quer? Caixa misteriosa Caraca Não fala o que que é, tá? Se você achar que você sabe, vem Não vou olhar, só fala tipo, cuidado Ah, eu tenho que referência para se virar, tá ligado? Se não, esse aqui fica na frente Viado Ai, me agarrastei Tá tremendo ou não? Caralho Ele tá olhando para trás Tá viado, tá né? Tô ligado Tá vendo ele? Não, então Ele já viu E esse não vai ficar assim, ó Ele pode achar que é uma ameaça, né? Ah, viado Tem que ir com a mão de mim, tem que ir com a mão de mim Tem que ir com a mão de uma vez, até o meio da caixa, ir baixando a mão, mas firme e segurando Melhor, eu recomendo Isso que não pode O que não pode? Ei gordão Levanta aqui, fica aqui com nós reagindo, porra Vambora Mas quer você aqui com nós, pô Vai Oh, fia Oh, meu Deus Oh, yes, 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 yes Yes, yes Vê esses movimentos bruscos, você vai deixar... É, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Tá doido? Tá que nem o DJ, quer Vai botar um pra caixa. Vai botar um pra caixa. Olha a frente que tinha a resposta. Vai, vai. Que nem homem. Que nem homem. Bufo. Pode fechar aí. Mudei a live. 3, 2, 1. Fecha o olho. Deixa o olho aberto. Escuta. Bota a mão até o meio da caixa e abaixa devagarzinho. Até o meio da caixa e abaixa. Relotiva. Ae. Eita. Cuidado a boca aí. Tá pra lá. Tá pra cá. Eita. Eu não vou brincar. Agora eu não vou brincar. Isso aí vai dar nervoso. Vai dar nervoso. Vai. Vai. Bora. A gente só tá fazendo o que? Finge que você tá fazendo. Ai gatinha. Ele viu hein. Não vi. Não vi. Baixa, baixa, baixa. Isso ótimo. Falei. Eu não vou brincar mais disso. Não. A gente tá indo num grau cada vez mais crescente. Vocês estão ligados. Vai Batista. Porque é parte da experiência. É né. O final é sempre o final. O final é sempre de arrasar. Mas se mexeu como tocou? Não. Vai. Agora tá fácil. A gente não se mexe pôr. Mas com outro se mexe. Aí. Cuidado. Isso aí. Como é que é? Bota a mão assim pra... Isso. Pode ir um pouco mais. É a mesma caixa. E agora pode baixar. Vai baixando. Vai baixando. Vai baixando. Vai baixando. Vai baixando. Não tá baixando não. Abaixa. Tá baixando não. Aí. Baixa agora. Baixa. Pode abaixar. Eita. Caramba minha. Esperta minha. Mas não esperta. Vai para ele. Vai para ele. Vai para ele. Vai para ele. Esperta minha. Tá fudido. Eu não mudei. Eu mudei. Eu mudei. Eu mudei. Tem vontade de brincar. Boa Batista. Você não sabia que tinha essa brincadeira hoje? Ela esperta. Como é que eu vou contar? É caixa misteriosa? Eu não sabia. Você tem que se informar das coisas antes mano. Mas a gente não quer ouvir falar. Ainda bem que ela não se mexe. Pode achitar o que é? E o... Como é que é? Como é que é? Você já foi? Foi bem? Foi bem. Mas pode ser melhor. É? É. Eu te conto depois. Vem. Lá no Egito. No Egito não foi ainda. Não. As pirâmides são muito fixe. Tá bom? Você foi lá? Egito. Batista. Muita conversa aí. Vamos. Meu. Tá numa boa posição. Aqui no início já? Não. Não tá. Você tem que entrar com o braço um pouquinho. Agora que ele sabe o que que é. Tá tipo... Ah, eu já tô querendo. Pra ele. Hum. Leva-me. Guia-me. 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 Isso. Não, é só ajudar. Isso. Vou ajudar. Só vou dar uma ajudadinha aqui ó. Agora você vem um pouco mais perto. Fica mais perto da casa pra você poder entrar mais braço. Tem que tirar mais braço. Aí. Fica mais galera. Um pouquinho mais. Segundo doido. Já você viu essa música? É. Dá uma gorra. Não preciso me mijar. Só preciso aqui mijar. Rapaz. Não, me enx PIM. Já vi que o mato da relação tem você. Não hino o marco. Tem 돼요. Ha. É o braço até aqui dele. É a namorada do Barça, Beirão. Tá pegando nós tudo? Vai dar bom. Vai dar bom? Vai dar bom. Mais pra frente, mais, mais. Eu vou direcionar você, tá? Rapaziada, alguém bota a tela preta e pega só as partes dele falando esses negócios aí. Mas por que você fica tão bonitudo? Bota mais no fundo. Eita! Esse jeito tá olhando. Bota a mão, Guiá! Ele tapou o olho, sendo que ele não conseguiu ver. Oh, shit! Vai, vai. Aqui? Não, pode baixar aí. Calma aí! Isso é agressão! Ai! Escaravélio! Esquece! Escaravélio! 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 Bota a mão aí, vai! Onde ele pica? Vai! Tá desconfiando? Vai, bota a mão! Ele tinha uma picada assim? Não, eu senti o... Você sentiu a picada? É! É camaleão! Bem... Bota a mão, confira! Eu já contei! Confira então, pô! Se for camaleão... É de boa! Bota a mão! Se for de boa... Bota a mão! Se não for... Posso dar uma dica, Jean? Dá, dá, dá! Não, deixa ele botar a mão, pô! Bota a mão pra ti! Ele tá indo bem! É castanho! É! É! É castanho! Não! É! Não! É! Não! É viu! Não, eu não vi! Eu não vi! Eu não vi! Entendo conhecimento dos bichos, eu entendo de bicho! Camaleão mudou de coisa! Camaleão ia tá branco agora! Camaleão ia tá branco! Camaleão ia tá branco! Tem bicho! Tá indo bem! Tá indo bem! Tem bicho! Tem bicho de coisa! Tá indo bem! Agora o profissionalista tem no olho do furacão Ow! No olho do furacão Não! Não! Comum! Não! Não! No olho do furacão não! O gordão abriu a live Ah vem do olho de cima! Eu vou destragar agora o seu negócio! Os caras vão te matar... Ei não botou a mão ainda! Eu já botei! Tem uma hora que eu peguei um o pas e olhei na grã! Ó ele encostou! Mas ele... sei lá! Vocês que resolvem! Eu já encostei! Não vale? Então, o que que é? Então, mas aí o que é que é? Se chegar perto, você pode parar. Pela pelrija que eu senti, eu acho que está... O nome está aqui do bicho. Mas o que você acha que é? Pelo menos um grupo de animal, por exemplo. O interaction. É um mamífero. É um mamífero, uma aqueza. Não é ave. Não é ave. Mamífero. Possivelmente é um bicho de deserto. É, eu senti. Sabe que ele é africano, mano. O africano é foda. Está vivendo com os bichos o dia inteiro lá. Tem uma zaninha que anda lá. Eu esqueci o nome do bicho. Mas eu sei que é um bicho de... Eu vou dar uma dica. Posso ver de novo? Pode. Só que o bagulho é baixinho mesmo, né? É, é baixinho. Tá bom, olha a puta que pariu. Pode ir, pode ir. Agora baixa. E fica. Posso falar uma coisa para você? Pode ficar com a mão. Pode ficar. Baixa, baixa, fica. Baixa, baixa, baixa. Mais? Pode ficar. Você vai ser espetadinho, tá bom. Vamos lá. Viat, vai lá. O rutin tem um desse. Viat, o rutin tem um desse. Eu te falei não? Eu te falei. Peguei, pode mostrar. É dragão. Dragão que? Eu tenho um dos. Dragão, braixa. É o protocolo, eu tenho um dos. Mas eu não estou com o protocolo, já? Eu tenho o protocolo. É um protocolo. Tem um protocolo é muito tranquilo, cara. Eu tenho um lagarto exatamente igual a a isso, mas eu nunca estou com o de novo. O sapião. Ele é muito suave. É diferente do protocolo. Eu tenho não, cara. É igual, cara. É igual, é igual. É o protocolo. É igual ao protocolo. Só que o bicho é laranja. É um doce, ó. Ele é muito. Tudo bicho muito. Cara, ele fica na nossa mão, assim, como se fosse um cachorro. Ele nem liga, mano. Esse bicho é brasileiro, é australiano? Eu tenho, eu tenho um. Puta bicho legal, mano. Que bicho é esse, pô? Será que eu não ligaria de pegar, não? Olha a cabeça dele, a cabeça dele. Ele tá olhando pro chat, cara. Acho que vai junto com ele. Aí ele tá olhando pra luz, já. É um dos melhores lagartos, assim, pra hoje. Eu tenho. Ó, que bacana, entendeu? Tem um. Pô, eu tô tendo. Já pegou o protocolo várias vezes, filho. Bota, segura ele, segura ele, pô. Bota, 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 bota. Sabe qual é o meu? Eu tenho... Eu tenho três lagartos. O mais agressivo é o camaleão. O meu 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 mais agressivo é o camaleão. O lagoste, o lagoste. Aí, tá na cabeça da lagoste. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Já foi no pião. Vai lá. Vai lá. Vai, batista. Segura agora você. Mas já segura aí, você viu, né? Gente, eu peguei aí. Toca, cara. Eu peguei lá na lagoste. Eu peguei lá na lagoste. Pegou já. Vem em casa. O Marcos não tem medo de nenhum desses bichos que aparecem aí. O Marcos não tem nem graça. Incapaz de morder. Não, é sem ver ou não. É, o tacarinho dorme. Ele dorme. É sério? Bota ele aqui, Cusão. Bota ele aqui. Não, 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 não. Bota ele pra hibernar. Bota ele pra hibernar aí. Bota ele lá em casa. Põe ele fora em cima dele. Seja forte, bordão. Olha o boné da lagoste. Ah, Cusão. Cusão, tô me arrepiando. Olha o boné da lagoste, velho. Olha, tudo arrepiado aqui. Olha o Cusão. Caraca. A pele arrepiada dele. Faz uma foto. Faz uma foto. Tira que eu vou cagar. Tira que eu vou cagar. Peraí, peraí, peraí. Aparece aqui, aparece aqui na foto. Tá top? Nada. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não é meu celular. Peraí. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Caracão aqui. Fazer uma fita aí atrás dele. Eu conheço ele. Sempre peguei. Pois sabe. Vou morrer. Tira de... Olha, olha. Tira, tira. Tira, tira. Eu vou cagar. Eu vou cagar. Caralho, Cusão. Sério, louco. Sai pra lá. Não, é suave. Senhores. É suave. Próximo. Próximo. Próximo, chate. Próximo. Eita, o fofinho. Eita, o fofinho. Tem sim. Tem tanto grilo na jaula que eles ficam se reproduzindo. Sim. Aqui não pode, né, meu bicho? É difícil, né, velho? Ô, Batista, o que aconteceu? Abre em cima. Nem. Essa brincadeira de mau gosto. São as cobras. Tem cobra aí, eu tenho a certeza. É um troço. Eu pedi pra ele trazer, mas ele não trouxe, velho. Tem cobra. Tem cobra, Jesus? Cobra, a gente tem de sobra. Pô, você só fala bem de Jesus, viadão. Não dá pra confiar uma vez, não, na palavra não? De homem? Na palavra de homem? Tu vai alguma vez, João? Não, tem que ir nessa. Pô, essa marca é só, essa marca é só. Chato, o João tem que ir nessa ou não? Marque nessa. É, tem que ir. É, mas marca a página aí, vai. É, ele vai. É, ele vai. Ele vai botar. Mas calma, você não sabe quem que vai vir aí. Eu já vi quase, seu nome. Mas você não sabe quem que vai vir. Você pula de paraquedas, tem medo disso? Tenho. Pular de paraquedas não envolve me vestir com bicho. É eu e eu com ar. O João vai participar dessa daqui é a coisa. É, vamos soltar de paraquedas? É. Carvalho, mano. É, você tem vôo? Tá vôo, João. Tem vôo, João. Tem vôo. Não, João, você quer me matar de coração. Vinte balão. Eu meio sete, eu vou pros Estados Unidos, que eu vou te dar um salve. Pular de paraquedas. Não, sai fora, hein. Não, sai fora, hein. Não, de paraquedas. Vou botar umas baladinhas. Não, não. Tu vai, meu avivinha? Aham, vou botar Cris, né? Cris é casado. Aí não estamos, vou tirar um salve pra vocês. Vai ter que ir nesse. Pela live. Calma, a gente tá fazendo conteúdo, né, chat? Só apresentador. Pio, bota você aqui. Apresentador é seguinte. Vai, 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 vai. Vem agora, nos últimos, devem ser os piores. Pô, não, agora eu tô no primeiro. É, agora tu já tá aí, vai. Eu já vi ele com algo aqui. Ele não chegou? Tá cheio de lindos, apoiado, ó. Pai, esse é mais suado, Diário. Eu soubesse falar que você não vai ver. Ah, não, não quis ser igual a esse. Agora é assim, não. Pô, ele não deixou a Diana vir, porque já tem um monte de homem aqui. Olha. E ele tá vindo? Que? Não veio porque ele deixou a mãe dele vir, que tá cheio de homem aqui. Pô, pensei que ia conhecer a Diana hoje. Meu sonho é conhecer a Diana. O que é isso? Falou que tinha um monte de homem que não deixou ela vir e ele falou, vou ficar em trás com você. Ele mandou pra minha mãe no direct, manda o Whatsapp. Só assim. Minha mãe pintou, mandou assim... Não, o Boca mandou pra mãe dele, esse ó. Sem oi, sem boa noite. Manda o Whatsapp. Olha, pô. Aí minha mãe pintou e começou a rir. Cá, 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 cá. O Boquinha é demais. Ah, eu já postei lá. Diana. Minha mãe pintou a Diana já também. Pô, cês são fodas. Vamos atacar a mãe do outro, cara. Pô, meu Boca também tem um monte de parede dos outros. Caralho, que porra é essa? Vamos atacar a mãe do outro. Calma. Caralho. Isso aí, olha. Calma, porque ele fez um bom. Tu não é nesse não? Não. Tu não é nesse não? Calma. Calma. Calma, que porra é isso? Calma. Calma! Calma! Ele fez assim. E, né? Mano, esse aí está demorando até pra vir, viu? Está, está demorando pra vir. Já tá ligado, né? Tem uns que não gostam de ficar dentro da caixa, viado. Tem uns que não gostam de ficar dentro da caixa. Tá documentando, ó? Tá aqui. E aí, gordão? O pelo tá encravado, é? Postou no teu vídeo. Viu? Tá bom, grava-se, caralho. Viado, tá ligado, não. O que você que tá editando? Eu tô vendo se eu bato uma música ou bato uma água. Caralho, agora eu tô com medo, chate. Você vai nessa agora? Sou medroso. Não é apresentador? Apresentador. Apresenta. Tá ligado, né? Apresenta, né? O bicho tem na caixa. Vai nesse agora, só nesse. Pela resenha, vai. Pela resenha. A demora é compra. Amém, Jesus? Viado, eu não vou envolver Jesus, que nós está fazendo conteúdo. Ninguém vai envolver. Deixa ele descansar, que hoje é domingo, já. Mas é papo de homem. É, quem cobra? Eu não vi. Tá fazendo seus ovos aí, olha o que eu falava. Já. O que? O chate falou que viu teu ovo. Olha esse tanto chato, viado. Olha, olha, olha. Rapaz, chega a estar pesado, hein? Calma aí. Esse aí chega a estar difícil de andar. Mas demorou porque... Achamos. Deixa eu ver se é de boa esse pra tu participar. Por que? Por que? Caramba, eu não vou participar disso. Não, vai, vai. Eu estava sumida? Nossa, mas nada. Para de olhar. Já vi bem que tu passando aqui. Ai! 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 Só para agitar o bicho, né? Para agitar o bicho. Agitou! Agitou o bicho. Ele é sudo, cara. Agitou o bicho. Aí foi. Então sacode. Nossa senhora. Vamos lá. Cara, aí vocês me botaram no pior. No pior. Te dou força, João. Tava cá, tava lá. Tava lá. Mexi. Pegou na mão? Peguei. Caralho, é verdade, cara. Tira aqui, né? Lava a mão ali, João. Vai, vai. Vai querer comer tua mão. Meu Deus do céu. Ai! Minha cabeça já está doendo. Não pode não. Cirurgia. Está olhando para cá. Não, não. Vai logo, vai logo. Vai logo. Aonde? Pode ir. Até o meio. A cabeça está para cá. Ah, não vamos lá, Pi. Está girando, velho. Está andando. Está olhando para mim aqui. Não. Manda virar para lá. Tu quer pegar a cabeça? Aí virou, 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 virou. Até o meio e abaixo. Tem dente. Até o meio, tipo, para o final. Tem. Muito bem. E se tem dente, morde. Vai, vamos embora. Vem dar. Se tem dente, bota. Vai, Magrão. Não sei como. Você consegue, vai. Vai você então primeiro. Vai, você não foi aí, né? Eu sou apresentador. Eu sou apresentador. Eu sou apresentador. Eu sou apresentador. Deixa eu apresentar o brinco. Deixa eu apresentar o brinco. Deixa eu apresentar o brinco. Porra, por que você não me botou no começo? Mas eu falei para você ir no outro. Você não quis e eu falei que tá bom. Eu falei para eu ir no banco. Você não vai, né, senhor? Sou medroso. Não, tem que ir. Ah, João, bota a mão. Calma, bota. Gordão, é perigoso ele querer comentar a mão. Bota a mão. Bota a mão. Você fala para a minha querida mais ou menos. Tipo, um tem que salvar a paz. Você é muito química. Vai. Levanta então, pô. Vai, levanta. Vai para lá. Vai para onde? Para lá. Isso. Está indo bem. Levanta, senão o chat não te vê, pô. Está virando para cá? Você quer verdade ou mentira? É. Viado, fala verdade. Eu sou bonzinho. Está olhando para cá. Está olhando para cá. Então, vira para lá. Porque o buraco está aqui. E ela percebe o ambiente. Está tudo tampado ali. Tem buraco. Ela quer para aqui. É para aqui que eu vou. Eu não vou para o meu. Eu não vou para lá. Você está longe. Ela ainda não percebeu. Vai para abrir. Irmão, vai. 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 Eu vou para o meu. Batista aqui. Se o John for. Ei, ei, ei. Você foi o único que não for. Vamos fazer. Você demora mais. Demora mais. Nossa. 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 Que isso. É porque não é para ele. Ele conhece. É porque é assim. O que acontece? Aparece. Se vocês ficarem desse jeito, vai estimular. Aí esse aqui, vou falar que vai estimular. É. Vai. Vai. É pobre. É pobre. É pobre. É pobre. É pobre. Vila Demora. Eu falei para vocês. É cobra. Os caras vão botar na cobra. Vila lá para lá. Vila lá para lá. Você acha que é pobre? Você acha que é? Eu acho que é cobra. Pode ver. Algo objeto não vai fazer. Ela está onde? E os caras estão metendo lá. Ela está atrapalhada. Alguém? É tudo. É tudo. É tudo. É você. É você. Não está vila demora. Você tem cara de suicídio. Vamos morar. Vamos morar. Vamos morar. Se perder um dedo não dá nada. Amém Jesus. É um vi. Amém Jesus. Irmão, só me falar uma verdade pra mim. Ela tá olhando pra cá? Mas deixa eu te falar, se eu vejo... Eu conheço, confia. Se eu vejo que ela faz... Não, senão não pode achar que eu tô... Tem uma alma atitude negativa, eu vou te avisando. Claro que eu vou te avisar. Vou chegar aqui mesmo. Longe dela, irmão. Longe dela, irmão. Longe dela. Ela tá em tudo, é onipresente. Tá em tudo? Então se ela tá aqui... Onde você vai olhar ela tá? Aqui, tá. Aqui, tá. Tá na caixa do dedo. Uh, vem. Vai começar. Vai, pô! Bota a minha mão. Vem comigo, vem comigo. Não, não vou com você. Confia, confia. Tu vai colocar a mão no lugar certo? Olha os meus dedos, 20 anos trabalhando. Só o único dedo que contou. Olha aí, olha aí, olha aí. E se o meu filho não acontece? Não, o bicho bem maior. Vem. Vem. Se... 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 Esse se que é foda. Se... Se minha mãe não tivesse par com meu pai, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse comido, eu estaria amado. Se o João Blancos me chamasse, eu não tinha vindo. É isso. Poxa, mas eu chamei, você veio. Se eu tivesse contasse o que era, você não via. É. É. Falou a verdade. Pode ir. Pode ir. Ela tá aqui na pontinha. Põe a mão. Se você puser a mão e ficar parado, vai dar tudo certo. Agora. Põe, põe. Fica parado. Não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. Eu já senti. Não mexe, não mexe. Tá ótimo. Tô parado, cuzão. Uma mini shoes pra você. Nós vamos abaixar um pouco essa mão. Tá perfeito. Tá perfeito. Agora desce um pouco mais os dedos agora. Isso. A cara de uma grana. Ela vai encostar em você? É um atalento não. O caralho que eu vou botar a mão. Só pra falar que ela tá vindo eu vou botar a mão. Não botei. Não vou botar a mão. É um atalento não. Agora mesmo vai encostar. Não vou, não vou aranha. Só pra ele falar isso que ela vai vir. Óbrem muito bem. É aranha. É aranha. É aranha. É aranha. Ó, cuzão. Tira daqui. Tira daqui, cuzão. É aranha. Se ninguém te ajudar a levantar, tu não consegue levantar não. É aranha. É aranha que eu tô vendo. É aranha. É aranha, pô. Esquece. O Riches tem uma que ele bota na cara dos caras. Vai pra onde, Pablo? Vai pra onde, Pablo? Ó, ó, ó. Já aproveita e já bota a mão. Já bota a mão. Ó, ó. Já bota a mão. Já aproveita e bota a mão. Já bota a mão. Não pode encostar depois. O que? Peludo? Não, não, não. Descobri que é a mão. Peludo, né? Fala dele. Tem que falar primeiro, né? Não, não. Todo mundo tá falando. Por que que essa não fala? Pimenta no meu... Quem vai agora? Todo mundo foi embora, mano. Apresentador, apresentador. Sumiu. Quem que tá longe, Batista? Chega aí, o microfone não escuta. Ah, não escuta? Não escuta. O microfone não escuta. O microfone não escuta. Ó, Nelly. Tem que ir pra cá. Esse aqui... Posso dizer uma coisa pra você? Tem muito de África. Esse é da tua terra. Aranha. Fodeu. Esse aqui é da tua terra. Esse aqui... É de mama África. Aí. Aí, ó. Mama aí. É de mama África. Mama aí, Joe. Mama aí, Joe. É sério? Esse é de mama. Caralho. Eu não vou sentir medo. É só vai, velho. É uma aranha. Não, porque você só vai saber saber. Ela vai saber. Ela vai saber. Ela vai saber. Ela vai saber o cheiro. Se eu deixar, ela vai subir. Esse aqui é da minha terra. Ela vai subir na minha mão? É? É da mãe África. Vai subir na minha mão? Sobe. Sobe na minha mão, né? É aranha. Nossa. Esse bicho, ele é orientado pelo cheiro. Principalmente. Vou lavar. A minha mão só vou ler. Você é bom? Minha mão tá com cheiro de bosta. Você é bom? Foi bom. Foi bom. Você foi lavar? Você que eu falei o negócio do porquinho? Não. Não. Você tá pronto? É por isso. Vem. Minha mão tá com cheiro de bosta que eu caguei. Por isso que afastou o bicho. O bicho nem paga. Por isso que o bicho não é de ouro. Vamos, John. Vamos, John. Eu não posso encostar nesse negócio que pode trazer alguma coisa na cirurgia. Sou fresco mesmo, pai. Vamos ligar pro doutor Tiago agora. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim. Vem, doutor Tiago. Vem, doutor Tiago. Bota aí no bicho, doutor Tiago. Esse aqui é meu... É da minha terra, né? Do Brasil. Esse animal tem no Tone Story? Pode pesquisar aí. Histórias? Não, tem no boneco Tone Story? Não. Por que eu tenho um bicho? Porque é... Ó, bolete. Faz aqui. Vai lá, não tem no Tone Story não. Vai lá. Era o proteíno no primeiro. Era suave. Se você escutar a orientação, você vai ver. Ó, vamos lá. Tá olhando pra você aqui bem. Tá olhando? Tipo assim... Pra ela encostar nele, ele tem que deixar a mão. É. Ela fala, ela encostou. Eu consegui encostar nela antes de ela encostar nele. É... Ela... O lance é que nós vamos fazer ela encostar em você e você não. É aí que é foda. É aí que é foda. Ele fala, isso é cobra. Ele não consegue ver isso aqui. É cobra. Não. É cobra. Aquela igreja tem... Tem seis olhos na cabeça. Como não vai ver? Relaxa. Não é essa. Porque senão ele não falava nem o nome dessa. É cobra. Quando tu bateu na caça, ele falou que era surdo. Pode ir lá. É surdo, cobra é surdo. É gelado? É gelado? É gelado, gordo. Vocês estão tirando as palestras. Vai nessa porra. Faz o seguinte. Só entra com a mão. Você não vai encostar em nada. Eu sou medoso demais, mano. Deixa a mão disparada. É cobra, mano. Vai na minha vida. Vai na minha vida. Eu tenho o respeito. Eu não tenho medo. Eu tenho o respeito do animal. Eu deixo o Richard, sabe? O Richard tem o respeito mútuo já. O que deixar com medo é... Você não sabe o que quer dizer. É claro, porra. Mesmo se você estivesse vendo, você ia ter medo. Meu filho... Se ele puxar isso, eu não encosto de qualquer jeito. Mesmo se ele trouxer na mão, tu vendo, tu também vai ter medo, filho. É, até melhor, assim, porque... Porra. Assim ainda você tem esperança. Tem mais algum bicho? O primeiro é o que bate no meio. Tem mais um só. Um. Depois desse. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais dois. Mas só que vão vir juntos. Juntos? É. Porque um é comida do outro. Ah! Não, cara. Não, eu gosto legal. Vem de mim. Experiência é topo. Um é comida do outro? É. Dá ruim? E vai ser outra coisa. Nós vamos disputar comida com ele. Com esse bicho que vai vir. Que isso? Vão me comer? Não! 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 É cobra. Eu já sei. Alguma coisa a mim diz que é cobra. Agora tá perfeito. Vem. Agora. Vai na minha. Enfia a mão. Pela tropa, mano. Enfia lá dentro do buraco, mano. Oxi! Enfia aqui. Papo reto. Enfia no buraco e fala com os amigos como é. Bota no buraco e fala se é quentinho ou se é frio. Fala pra nós. Fala pra nós dentro do buraco. É quente ou frio, mano? É quente ou frio? Os parceiros tem que saber, mano. Tem que ter o primeiro pra saber como é o negócio. Não, bota com vontade e pega com força. Primeiro coloca a mão. Segura na cabeça, segura na cabeça. Agora é perfeito. Agora tá ótimo. Se olhar, fecha o olho e abre a boca. Eu não quero isso. É porque o bagulho fica se movimentando, né, Vião? Vai, Batista. Eu não quero isso. Eu não quero. Você já pensou? Que puta confusão. É... Vai, vai, vai. Tá, vai. Mas a mão não coloca lá. Não, na live... F***! S***! O que é isso? Na live não é R$70.000, mas não pode ser os R$20.000. Para, para. Não me toque. Não, Vião. É pior isso. Ele me tocou. É pior. É surdo, não ouve. Viado, você tá ficando puta, Viado. É, Viado. Pior, Viado. Tu que tá causando isso? Deve estar de boa agora. Tá bom. O clima tá muito cheio. Ela não vai fazer nada. Tá até dormindo agora. Não. Se você me escutar e for um cara que escuta as pessoas, eu preciso disso. Enfia no buraco e fala se é quente ou frio, porra. Pega, 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 pega. O Pablo Marçal, ele, quando ele era mais jovem, ele ainda não conseguiu... Mas ele encostou uma serpente dessa. E nada aconteceu. Mas o Zé Paulo, o que que é? Caralho, que eu vou encostar esse ar na sessão. Sai fora! Porra! Ele, porra! Caiu no todo do meu... Porra! Eu não vou encostar isso aí! Porra, gente. Eu tava morrendo. O Pablo Marçal achava que ele ia ser pequenas, mas eles descobriram que era uma minhota. Já era, já era. Mas, tá aqui. Não, não. Família, tá arrepiando. Caralho, tô arrepiando. Eu que tá no que eu aprendi em Angola aí, tá na chuva é pra se molhar. Caralho! Ele voltou fudendo em nós, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, pelos amigos, vai. Não, essa aí é verdade, essa aí é de verdade. Vem de boa. É de mentira, cara. Se você não escutar, você ia fazer eu passar por isso. Você ia fazer eu passar por isso. Você não me ama. Ah, não me ama, não me ama. É de mentira. Só o motor. Só o motor. Só o motor. Vai lá. Vai lá, Matisse, pela live. Depois, depois, mas já fora da caixa. Só para a gente finalizar. Tem um outro, não sei se chegou a ver lá. Põe a mão aqui. Você viu tudo que tem lá? Acho que sim. John, John, John. Eu vou direcionar. Eu não assusto não, mano. Os caras estão falando sério. Vamo, Miado. Vamo, Miado. Esse aqui eu não brinco, não. Deixa eu ir, então. Vamo, vamo. Tu viu primeiro, não tem essa. Mesmo vendo, a pessoa tem medo. Aliás... Não vai botar linguinha pra falar sem mim, não, né? Eu tenho medo que sou uma porra. Vem. Vai, enfia um aqui. Vai na minha, vai na minha. Mas eu posso encostar ela antes de me encostar? Deixa comigo, eu vou direcionar a experiência. Vai. Não olhe pro John. Não olhe pro John. Não olhe pro John. Confira. Tem um magrão, tem um... Ô, gordão, filho da puta. Vai. Viado. Baixa a mão, com vontade. Com vontade? É. Mano, ela tá numa posição que vai atacar... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, porque se eu me xinguli... Eu queria tá brancando mesmo. Não é assim. Não parece que tá... Não parece que tá... Ah, é. Ele para do caralho. Ele pega assim... Pode ir, viado. Batista, você, irmão. Não, não. Pode ir, Batista. Batista, Batista. Vem da África. Representar Angola. Ei, vamo aí. Ele vai representar Angola aqui agora. Vai representar Angola. Já tá meio do caminho aqui, ó. Mas já tá meio do caminho? Já tá meio do caminho, pronto. Ó. Ó, já tá do lado. Pode ir, pode ir baixar. Pode? Pode baixar, pode baixar, vai. Pode baixar, pode baixar. Pode baixar. Pala, gordão, porra! Pode baixar. Pode baixar ali. Muito alta a sua mão aí, Paulo. Ela vai encostar em mim, é? É, lá embaixo. Vai. Pode baixar, pode baixar. Baixa. Baixa a mão. É que está assim, ó. Faz assim. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Mas! Vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo reto. Vai, vai. Pode descer. Pode descer na mão e desce. Desce, desce. Agora faz, para... Não! Não, não, para. Vai, vai, vai! Vai, vai, corre! Vai, corre! Vai, corre! Vai, corre! Vai, corre, corre! Ai, corre! Vai virar! Vai virar, vai! Vai virar. Não, vai virar. Vai virar. Para de mexer aí dentro, cuzão! Não estou, Viado! Mais, Viado! Abaixei tudo, Viado! Abaixei tudo, Viado! Abaixa mais! Abaixa mais! Abaixa mais! Abaixa mais! Abaixa mais! Foi muito quase, cara! Foi muito quase! Se você vai com mais segurança... Se você vai... Minha mão está lá dentro, Viado! Na sua cabeça! Já tinha te mordido, pai! Já tinha te mordido, pai! Ela está olhando para tua mão! Você está assim! Deixa eu te falar! Deixa eu te falar! Se você ficar mexendo muito... Mas eu não estou mexendo! Para mim, minha mão está lá embaixo! Sem tremer! Minha mão está aqui! Minha mão está aqui! A minha também! Pega na cabeça da cobra! Não! Você que gostou com isso daí! Gelado, Viado! Eu vi que gostou! Gostei muito, Viado! Faça um contato suave! Agora fica com a mão em cima dela! Mas daquele jeito que tu sabe fazer assim! Viado suando, Viado! Está indo bem! Só desce! Eu vou junto com você! Minha mão está aqui! A minha também! Pega na cabeça da cobra! Minha mão está aqui! Com você! Baixa! Pode ir! Pode ir! Minha mão! É a tua mão! A tua é quente! A tua é quente! A compra não tem mão! Pode ficar! Pode ficar! Pode ficar! Pode ficar! Põe a mão na minha mão! Ela bateu na minha mão! Ela gosta! Ela gosta de carinha? É igual a mim então! Sai daí! Abaixa! 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 Pode ir firme! Estou encostando muito! Encosta aqui! Pode esquentar! Abaixa! Eu estou te pegando o contato! Abaixa! Abaixa! Eu estou aguardando o contato! Desce! Desce! Pode abaixar na tranquilidade! Desce! Desce! Vai descer! Encostou muito! Não, não está! Não estou? Desce! Desce! Vai na encostadinha! Vai na encostadinha! Deita! Tomou em cima dela! O gordão não deitou! Se eu deitasse teria morrido! O bicho! Aqui! 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 Encostou muito! Ela não gosta que você fique... Não! 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 É minha mão que está aqui! É minha mão que está aqui! Vinha! Estou encostando muito já! Aqui! Para sempre! Vinha! O que é isso? Ela me bateu! Ela me bateu! Ela me bateu! Ela me bateu! Eu ouvi para ti! Ela me bateu! Turma! Eu encostei muito! Para de ficar botando para dele! Papo de amigo! Vai devagarzinho! Papo de amigo! Eu estou vendo! Estou mais assustado vendo do que sem ver! Melhor não ver mesmo! Melhor não ver! Se você ver... É teu medo! Estou junto com você! Fofinho! É geladinho! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Para sempre! Para sempre! Fati! Isso aqui é pênalti! Espera o contato cai! Vai! Fábio! Irmão tá tomando um choco. Viado! Valeu, Viado! Valeu, Viado! Viado, valeu! Viado, valeu! Viado, esperei o contato, fiquei mó tempão. Agora foi de boa. Caramba, não passa, Viado. Eu não conseguiria, não, não consigo, não consigo. Viado! Oi! Vai de onde? O caralho! Só o carinhozinho aqui, por fora. Aqui onde tá rasgadinho? Vamos fazer uma experiência diferente pra você. Vou deixar ela subir. Comigo? Vem pelo menino! Eu vou estar junto com você. Pode pular aqui no meu braço. Tá aí! Oh, amor! Tá aqui! Não, espera ele botar! Espera ele botar! Espera o Batista botar a mão aí! É assim! É assim! Ô tio, eu não vou colocar no braço! Oi tio! Tá bom! Tio, calma! Está bem! Está bem? Está bem! Isso é posição de ataque! Não, é brincadeira! Não, é brincadeira! É brincadeira! É brincadeira! É brincadeira! É brincadeira! É brincadeira! Também não enfia a mão! Ô, eu sou muito medroso! Muito, muito! Esquece! Você tá vendo aqui me arrepiando só olhando aqui! Vou te convidá-la pra casa nem adianta com ela! Não dá! Não dá! Eu não vou... Eu não vou por lá! Mas é pra por lá! É bem melhor que encostar sem ver o que abre! É bem melhor que encostar sem ver o que abre! Eu já vi! Eu já vi! Eu já vi! Essa semana é boa! Essa semana é boa! Eu tenho muito medo de... A primeira vez que você abriu essa opa! Tem pra mim também? Nossa! Não abriu a viagem! Richard, eu levo os caras do BDJ! Você faz aquele da caixa que enfia a cabeça! Eu enchi! No quê? Eu vou levar os moleques do BDJ! Eles estão precisando do tratamento! É uma caixa de vidro! A galera enfia a cabeça e o Richard vem e bota o bicho em cima! O Eric acabou de falar isso! Colocou a mão! O Richard tem isso! Geladinha! O Richard vai fazer! Vamos! Era com os areia! Vai fazer! E os baratos! Vou levar os moleques! Eu sou apresentador! Que pessoa tem que entrar com a cabeça! Falando 50 mil pra quem... Mas ninguém aguenta não! Ninguém aguenta! Ele tem uma tarântula que ele joga! Fica andando aí! Imagina cinco! Tarântula na tua cara! Imagina uma cobra com um ratinho correndo! Por que você tem uma vibração? Dentro do bagulho! Ai, John! Faz isso, velho! Eu duvido que alguém vai ficar! Eu duvido! Eu tô sentindo uma vibração aqui! Não! Tem um bicho vivo aí! Batista! Vou me apresentar! Oh! Seus fãs! Todo mundo assistindo! E você é uma excursão! Viado aí, Gordão! Viado! Se for pra pegar numa cobra, eu não tenho problema! Eita! Olha! Então pega na menina! Vamos lá! Estamos juntos! Vamos lá! É possuiu de ataque? Quer pegar na cobra? Ninguém! Isso é possuiu de ataque, né? Tchau! Que moleça ali, Cheque! O que você tem? É com você! É com você! Ele tem bola grande, velho! Essa aí é mais cabeluda que essa aqui! Tem a bola grande pra fazer o que ele faz! Essa é a Lizinha! Que isso! Aquela é cabelada! Aqui tem a Lizinha! Aqui tem a cobra ali! Essa é a Lizinha! É a cobra africana, tá tranquilo! É africana, papai! Vamos, Batista! Vamos colocar! Batista! Batista! Ele tá no meio de tipo assim! Vê se é quentinho ou gelado! O cara tem a roupa fria, mano! Enfia a mão no buraco! Peraí, peraí! Deixa eu concentrar! É! Eu vou te empurrar! Enfia no buraco! Vê se é quente ou frio! Vai lá! Pelos brother! Vamos lá! Pelos brother, pô! Mental, mental! Vê se é quente ou frio! Bora, bora! Tá tranquilo! Coloca! Vamos! Vamos, Batista! É isso aí, pô! É isso! Aqui? É! Oxê! Meu dedo! Meu dedo! Meu dedo! Meu dedo! Estou testando você! Porque quando chegar a hora... Sabe se eu posso contar com você ou não? Eu não quero pegar no teu dedo! Eu quero a cobra! Então... Você quer a cobra? Então toma! Você tá piorando a situação também! Vai! Continua a levar! Você é meu guia! Tá! Tava no safari! Tava no safari! Tava no safari! Deus é meu guia! Pode mais! Pode mais! Pode mais! Abaixa! 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 Para! Eu juro! Não vou fazer mais alguém que pegasse! Não vou! Ah! Batista, representa! 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 Olha só! Toda a galera da Angola vendo isso, mano! Tem noção! Esse é a moral da Angola! Olha o sujeito do homem! Galera tá no colo! Liga! Liga! Mavangolê! Pessoa de Mavangolê! Que tá vendo toda essa porcaria! Se a gente botar uma musiquinha aqui! De fundo! Ele vai! Daí ele vai! Calma aí! Vai! Vai! Vai você primeiro! Eu já vi o bicho! Acho que vê é pior! Eu já vi, né? Vê é pior! Não tem graça! Não tem graça! Tá aqui ou aqui? É, né? Tá... Eu preciso dessa informação! Tá bem pra cá! É a primeira coisa na cabeça dela! Não, se me perguntou, eu vou responder! Olha aqui, filha da porra! Ninguém pegou na cobra como eu ainda! Ei! Esperava amanhã! Eu fui o que mais encostei, pá! Não sei o quê! Ah! O Batista não vai me morder! Porra, Pabllo! Não vai! Só me dá segurança aí que não vai me morder não fazer nada! Não vai te conter! Mano... Ficam botando foto minha, do Pabllo... Novinho e eu e do Pabllo hoje em dia... A gente parece que ele é casal gay! Ai! Oh, meu Deus! Yes! Peguei na cobra! Eu peguei! Isso aqui é tudo bem de pé, hein? Caramba! Caramba! É comida de quem? O tamanho dessa comida! Caralho que eu fico aqui! Sai fora! Não, 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 não... Vai, você vai botar no braço! Bota na barriga! 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 Não, não, não… Bota na barriga! A Bota na barriga! Bom, não, não me é! Tá com medo, hein? Subiu pontão! É isso! Ela está subindo aí no foguete! Está ótimo! Tá, fica de boa aí! Fica de boa! Está suando! À mão de Deus! Tá tranquilo, Gordão. Tá tranquilo, Gordão. Tá tranquilo, Gordão. Suave, se junta! Foca, a cabeça é boa aí tua. Você vai querer fazer de novo? Ele não vai descer! Ela vai entrando e... Ele duvidou. Colocar com a obra no pescoço. Eu não falei nada, ele falou que é isso. Ele falou que é isso. Gordão pega na cabeça, ela tá de boa. Tira, tira, tira. Você quer uma água alguma coisa? O que ela faz é que eu... Ai, tá sobrando pra dorir. Sobrando pra dorir. Vai dar uma barra no pescoço agora, né? Vai dar uma barra no pescoço agora, né? Vai dar uma barra no pescoço. Vai começar a te engolir pouco a pouco. Tira, cuzão, tira. Já era, pode tirar. Viagem, viagem. Foi bem, foi bem, foi bem. Aí, mulher! Vem, vem, vem. Deixa que eu tiro, deixa que eu tiro, deixa que eu tiro. Eu quero te ensinar uma parte que é muito importante. Não, deixa ela passar. Tá segurando boné, tá segurando boné. O que que ela... O que que você tá sentindo em cheiro aí? Esse é o cu dela. Se a cu é, coloca a dela. Ela lá tá sentindo o cu! Caramba, eu tô pra cheirar o cu da cobra! Sente, vê isso, sente. Não, tem cheiro. Eu tô pra cheirar o cu da cobra, mulher! É o cu da cobra, filho! É o cu da cobra, filho! É cheiro de quê? É cheiro de nada! Cobra boa não é cobra morta. É isso aí, pessoal. Palmas pra vocês. Palmas pra vocês! A caixa é daquilo! Senhores, agora é o último desafio. E é um desafio que envolve duas paradas. A caixa já tá meio abalada e não sei quanto tempo a gente vai conseguir suportar. Bota no seu negócio! Nós temos dois animais que vão viver dentro da caixa. O desafio é atravessar um dos animais e ir até o outro lá da caixa pra pegar o animal que está do outro lado. Meu Deus do céu! Olha! Vê esse animal! O animal vai comer? Tem que comer o outro animal! Tem que comer o outro animal! Eu sou medroso! Foda-se! Eu sou medroso mesmo! Ah, John, mas você não sei o quê! Medo! Foda-se! Sou um cuzão! Olha! E o medo? Tem mais bichos? Tá maluco! Medo do céu! Eu não tenho medo de saltar de um avião, mas tenho medo de bicho, porra! Caralho, você não tem seus medos? Agora pronto! Eu me jogo de avião! E você? Você tem medo? Eu, como apresentador, colocaria a mão! Olha o spoiler! Olha o spoiler! Mas você, meu apresentador... Ah, John! A gente tava fazendo um negócio e a gente veio pra cá e eu não consegui ver porque a gente veio pra cá. Ai, tá doendo até que vai dar no dedo! Tu tá acreditando nesse negócio de signo? Acredito! Eu sou virgem! Qual o seu signo? Quimioterapia! Que eu já me curei do signo! Tô brincando! É câncer! Fale sobre o seu signo! Não! Olhar o mapa astral! O Paulo tava me mostrando o mapa astral! Pô, isso aí você só tem que saber pra conversar com a mulher! Eu já tô casado! Tô casado e não sei de nada disso! Ele tá no telefone ali! Eu acho que ele vai ganhar uma menina! Olha lá! Agora tá maluco, cara! Tô trabalhando! Agora vai ficar bom então! Deus abençoe! Não tem que botar a mão! Tu vai botar a mão antes da gente! É, vai! É, vai! Não! Já na resenha! Bruno, Bruno! Já na resenha! Vai, PC! 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 Você viu já o que é? Não! Só viu o que vocês vão comer! A gente já comeu bom! Mas o bicho eu não vi! Não! Nós vamos comer? Ah, não! Mentira! Então já sei! O que você tá fazendo já tá recorrendo! O que? O que? O que? O que? Esse é o último! Ah! Já sei o que é! Não vale! Eu sei o que é! É! É um que ela falou! É um que ela falou! Ó! Eu sou esperto! Posso falar? Não! Se for isso! Porque falaram que esse não foi ainda! Não foi o que? E o que vai comer vai ser... Entendeu? Acertei? O que? O que? Não vou falar pra cá! Os caras vão saber! John, bora! Eu bora, John! Ela falou que nem se tu vai! Não, o John quer em nenhum não! Bota a mão primeiro aí! Bora! Bora, poxa! Já sei o que é! Porque ela falou que um animal não foi até agora! Eu falei o que? Pô, tu deu spoiler! Você que reproduz que nem a porra! Eu falei o que? Que ele comeu o olho! Você tá pensando! Não! Ah! Você tá pensando! Não, você acabou comigo! Não falei nada! Eu só falei o vídeo agora! Eu gosto da cobra! Fala igual pra cobra! Pode ir! Caramba! Calma aí! É louco! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Calma! Eu tô de boca quando eu pensava! Ela falou pra você e eu pensava que era mais de boca! Mas o desafio é passar por ele! Ela não me ama, po! Qual que é o desafio? O que ela tá me botando pra fazer? Pra botar no... Ela tem um grupo só! O desafio é passar por ele! Vai ter que tatear! Puta! Caralho! Não! 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 É o último! É o último! É o último! Você vai ter que passar por ele! Vira até o outro lado! Mexer numa caixinha que tem! Tira o outro bicho que tem lá! Trazer esse bicho até aqui! E comer! Pegar cenoura aqui! É! Não esse não! Vai! Vai! Vai ser hoje! 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 Pode ir, John! Vai! Tá! Pode ir, John! Porque o desafio... O que que é? É a comida dele! O desafio é esse! Eu confiei em você, né? Eu não confiei em tudo! Mas eu não confiei em você! Não, não! Que isso! Todo mundo quer ver! Não! Você sabe... Quando eu vi os outros eu falei... Bota minha mão! Tu vai botar minha mão! Olha aqui, John! Eu não te pirei! Não! Eu vou te mostrar o caminho! Só parte comigo! O certo é! Eu vou até jogar um pouco mais pra lá! Porque o certo é que você vai ter que usar o braço até aqui! O quê?! É! Vai chegar do outro lado! Eu quero que tá no potinho! O potinho tá do outro lado! Você vai ter que passar por ele primeiro! Tá indo bem! Tá indo bem! Desgraça! Pô! Você acha que ele era meu parceiro, mano? Não traduzou! Então deixa eu encostar o beijo primeiro! Tá em cima da caixa! Ele vai ter que tomar o beijo na hora mesmo! John, confie em mim! É muito tranquilo! Vai dar pra ver ele aqui! Vai dar pra ver daqui, ó! O padrão mais pra lá! Os meninos vão participar! Vai! Batista e a Miranda! Você foi convocado! John! John! É muito tranquilo! Baixa! Baixa o braço! Baixa a mão! Confia, John! Pode baixar! Não é nada que tu vai chamar! Baixa! Baixa! Olha! A caixa não dá pra pegar! Esquece! Eu vou encostar no animal! Não! Não tira a mão! Não tira a mão! É! Não tira a mão por quê? Você tem que ir na caixa, mano! Você tem que ser consciente! Se tu ver, tu vai botar a mão! Eu vou ter que comer um set de qualquer jeito! Eu não comeria! Agora eu não comeria! Não iria! Não iria! Eu iria assim! Eu iria na hora! Mano, você quer me ver, eu me lascando! Não! Não quero ver você se machucando! É isso! Eu não ia mentir! Marmo! Cala a boca! Porra! Você tá lá na bola e não botou a cor nem direita aqui! Pô! Tá chorando, não me engano! Falando inglês, angolando, português e espanhol! E fica dançando! Não tem essa! Botei a mão! Bufo! Já, bro! Sou homem, porra! 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 Não pegou! Não pegou! Não pegou! Não pegou! Ele é só comida! Vai devagarzinho! Eu quês? Tá comendo? Eu sou homem, caralho! Grita comigo! Eu sou homem, caralho! Eu sou o quê? Eu sou homem! Vamos lá! Calma aí! É horrível! Esse não é a sua! Viva o Tiba, caralho! Viva o Tiba, caralho! Viva o Tiba, caralho! Vamo! Viva o Tiba! Viva o Tiba! Viva o Tiba! Bora, bora, bora! Olha quando ele tava vivo! Tava em cima! Fala se tá em cima ou não! Ele tá lá! Cara, se tu for agora, tu não vai pegar no bicho! Ele tá do outro lado! Vai na caixinha! Vai no pote! Pode descer! Calma! Tô ficando confortável! Agora abaixa! Não! Morde! Não! 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 Não morde! Quer que eu fique com a mão tipo aquele boneco? Tá! Vem! Desce! Vem! Desce! Se mexeu, cara! Calma! 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 Desce! Desce! Mais pra frente! Vem mais! Tem que vir mais! Desce assim! Tu não vai gostar nele! Se tu for assim, tu não vai gostar nele! Tu não vai gostar nele! Calma, porra! Pode baixar! Ele dormiu! Dormiu? Dormiu? Dormiu! Comida é onde? Ele já tá aí, ó! É o pote! Agora enfia! 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 Mexe aí que você vai ver que tem um ser vivo! É! Programa americano! Porra! Vai tomar no porra! Tem dois ser vivos! Porra! Não! No difícil de enfiar! Enfiar! Chega na caixa! Tem outro vivo! O peixe tá ficando feio! E não é coelho! Porque ser coelho não come nada vivo! Aqui, ó! Ó como o John filha na puta! Se fosse eu no lugar dele ele ia me botar pra ir direto no bicho! O bicho tá com medo de você! É! É! Sabe quem tem medo da gente também? Tubarão! Avisa bem! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir mais! Pode ir mais! Esse é meu dedo! Calma porra! Tô com medo até do seu dedo! Eu vou dar um chute aqui que o bagulho vai botar bicho! É o seguinte! Então vamos fazer o seguinte! Calma! Calma! Não, não! Não vai gostar! Tu tá jogando bicho pra mim! Vai logo! É o seguinte! Uma pessoa não precisa botar a mão se ela comer por você! Pode ser! Pode ser! Ai a outra não! Calma! Que ela não! Eu já fico botar a mão não quer com você! Posso trazer a caixa de tudo não? Não, não, não! Bota a mão aí! Lá dentro! Você tem que ir pôr a mão lá dentro! Mexe um pouco! E você vai sentir um ser vivo aí! Aí você vai pegar ele! Ai! Demonei! Não, não! É que é uma cama! O que que é isso? Ele tá dentro de uma cama! Tem uma caminha que tem alguns, André! Tem que pegar um deles! Você tem as bichas como Barack Obama ou tem cama? Não é! Aí! Barack Obama? Olha! Tinha uma ideia! O John pega e alguém come! Aqui? É aqui ou não, Richard? Desce! Desce! Esse daí engorda? Não engorda não! Não tem dinheiro! Mas vai encontrar uma coisa fofinha! É a cama! É uma caminha! Tranquilo! Tá vendo? É parel! Mexe aí! Vou girar! Vou virar! Vai! Vou virar! Não, não! Enxergando! Você vai sentir! Tá em casa! Tá em casa! Então vai lá então! O bicho não vai nem gostar! Tá dormindo! Tem que acordar o bicho depois! E a miocê que vai... Isso aí! Elas estão se mexendo aí! É isso aí! Elas estão fugindo de um trouxe! Não, um trouxe! Peguei! Não, não pegou nada! Pegou nada! Pegou nada! Eu grudei no negócio e falei, veio! Calma, porra! Ainda não fui? Bota a mão então! Bota a mão então! Bota a mão então! Porra, já tô quase ali! Tô confortável aqui, calma! Agora eu melhorei! Eu trouxe a caixinha mais pra perto! Não, não! Botei onde tá! Não, não! Bem perto da porta! Aí o bicho tá aqui! Foi melhor! Apresentação! Você bota a mão... É tipo... Você bota a mão pra dentro e pra trás! Vai! Pra dentro e pra trás! Apresentação! É, pra trás! Pra dentro e pra trás! Tipo na... Vai descendo! É, pra você! Vai descendo! Vai descendo! Isso, pra você! Desce! 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 Devagarzinho! Desce um pouco mais! Pode descer! Pode descer mais! Desce! 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 É! Desce! Deixa! Deixa! Ele é boa coisa! O gama também mexeu! Ela tempura da porta! Era pra na frente, pirata! Era a minha direção, não corre! Aasm еm zdele! Bota a caixa aqui, aonde tá vamo! Tá... se eu botar a caixa aqui, você come? Não não sei o que é então. Ó... Então olha só... Alguém não botar a mão e come! Pode ser, meu miura na frente? Isso! Pode ir! Você vai sentir o plasticinho... Eu boto a mão. Eu boto a mão. Só para achar o bicho. Tem que achar. Se eu pegar o bicho, meu moleque come. Você bota, mas você come. O bordão come. Pode ficar legal, cara. Só é nojento. Pegou. Cordão, pode comer. Peguei. Foda-se. O bicho é rápido, né? Não, não tem gostado disso, não. Eu tenho medo, mostra ali. Pega aí, Rui. Pega aí, Rui. Vou mostrar na câmera. O que é o bicho, mano? Meu Deus do céu. Eu falei que se você soubesse. Mas mesmo assim, mano. O que é isso, mano? Ok. Mas esse é o pior. De olho fechado? Gordão, tu come. Calma aí, calma aí. O que é que eu tenho que comer? Metade. Você é Angola. Você tem que lembrar que eu já comi na tua casa. Já provei. Já sei. Já sabe, já sabe, já comeu. Então ele pode já comer de novo. Não, não, não. Você já comeu, ele pode comer de novo. Pega aí. Você já sabe como é. Você lembra que eu te falei? Soca as mandíbulas. Mas o gosto é muito ruim. Vai lá. Já comeu, Guiano. Quando eles vêem que você comeu e ficou tudo bem? Já comeu. Eu só vou comer. Se mais alguém comer. Gordão. Gordão. Esse é o grande final, é tranquilo. Isso é ótimo. Brilha e come, brilha e come. Vai lá. Tá bom. O Marco vai, pô. Ele tem as mandíbulas. Então, por isso. Primeiro você... Mata ele na cabeça. Calma, calma, calma. Vai ser um malato e um besouro. Ah, isso vai se tornar um besouro. Dentro de mim? Se ele não mastigar direito, vai acabar virando. É, porque isso eu falei. Se você me matar, vai ficar se mexendo inteiro. Se eu não me matar, vai ficar mexendo, é? É, ele pode abrir o seu estômago. Olha o viado. Olha as ideias. É, velho. Bora! Tem que mastigar. Ele falou que ia junto. Tu mesmo. Mas eu vou comer se tiver arroz. Tem uma colher de arroz aí? Tem. Quer botar com pizza? Não, não, não. Ele morde, velho. Ele morde. Calma aí, calma aí. Ele tem que estar no cantinho dormindo. O desafio maior é isso aqui, ó. Viado, me picou, viado. Eu quero ver isso aqui, ó. Quero ver os caras comer isso aqui. Todos nós já fomos insetígoros. É, eu tô pronto. A nossa essência é insetígoros. Hã? Pelo caviar. Não, 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 não. Não, não, não. Bora. Ele não falou que o meu era gostoso? Tem gosto de camarão. Camarão mesmo, não. Mas se fritar num alho isso aí fica bom? Tem algum inseto que é gostoso? Tem gosto de coco. É verdade que tem gosto de coco? Tem gosto de coco. Tem gosto de coco. Tem gosto de coco. Tem gosto de coco, não. Tem gosto de coco. É verdade isso? Mas o problema é que a cabeça... Ah, tá. Se uma pessoa de olho fechado tá morto, a gente vai falar que é um bom namorzinho. Pode ser morte. Ah, não. Mata, mata. Meu Deus do céu, cheque. Eu não sei a cabeça, não. Ah, tá. Maiara. Caralho, estão flodando teu nome. É que esse espeta, né? Não, eu tô falando pra você comer um bicho. Esse aqui espeta com a cara. Espeta bastante. Tem gente que se alimenta só de inseto? Não. Se eu saiba, só de inseto. Então, vou ter que tirar ele pela frente, cara. Porque esse bichinho aqui, ele espeta muito. Você não vai conseguir segurar com a mão. Ninguém consegue. Não, normalmente a gente faz esse trabalho aqui. Que bicho é esse? Isso aqui é um oriço. É um oriço? É um oriço africano. É tudo é africano. É um pequeno oriço africano. É um pequeno oriço africano. É um pequeno oriço africano. Que vive ali, a percorrer ali, toda Angola. Não, não deixa nada. Vive ali, Angola, também é ele. Nossa. Ele solta o espino? É um pouco de espino? Esse aqui não solta, o nosso solta. É. Esse aqui é um incentivo. Ele não é roedor que nem o nosso. Entendeu? E aí? Alguém vai comer? Eu estou começando a pegar o bicho aqui. Pega, vai pra casa. Cuida. Deixa eu dar zoom aqui. Não tem ideia. Eu vou comer um pouco de uma bolinha. Uma bolinha. Aí, o Biel aqui, vê se você falou que se alguém comer ele corre. Olha lá, Marco. Vai comer isso aí. Vai comer isso aí, mano. Estou esperando companhia. Puta delícia! Aí, papo reto. John, olha aqui. Olha pra isso aqui, John. Olha pra isso aqui, John. Olha aqui, olha aqui. E aí? Esse é um pichinho. Parece um pichinho. Esse é um pichinho. Parece um pichinho. Pode ser isso que depois dele comer ele virar ele. Feio, tá? Feio. Meu gosto é horrível. Se meu irmão ver isso, ele vai querer um... Ai! Desgraça! Ele morde! Ele morde! Ele morde! Nossa, fez vocês também. Não, mas foi o susto. Não é que doeu. É o susto, é o susto. Não é que doeu. Se você ficar me mordendo, eu vou te comer! Quer dar as biriscadinhas no pai? Dói mesmo? Desperta pra caralho. Deixa eu ver. E nós íamos pegar... E os caras botando a mão lá dentro, não é perigoso, não? Não. Cadê o cara dele? Se espeta. Ele tá dentro dele e ele enrola. Ah, é? Aí, papo, tá parecendo contigo aqui. Pelo momento, quando eu tô triste, ele ficou assim. É? Se a gente deixa ele paradinho, pra você sair com um fucinho, cheirado... Vai, Marco. Vai, a galera falou. Tira o zoom. Ninguém vai. Cadê o outro? Bora. Tem mais um. Tem mais um. Mas como? Tem que... Tem que morder aqui em cima, mastigar bem. Não. Senão, ela vai... Entra dentro e... Destrói o estômago. Então tem que mastigar tudo. Tem que mastigar. Primeiro essa parte aqui. Imagina. Tem uma. Tem uma mordidinha. Tem mais um aí, Richard? Ele tá com fome, Richard. Senhor bravo. Tem mais? Tem mais? Tem mais um. Tem mais? Vocês vão comer? Cada um vai comer um. Come outro também, Richard. Come outro também, mano. Ah, ele é muito ponte agudo. É muito? É muito. Você não consegue segurar como? É... Nossa, mano. Trabalho de lua. Lua de corpo. Só que ele fica agora, que tá num ambiente estranho e tudo. Senão ele vem... Eu já vi um vídeo de uma onça tentando comer um bicho desse e não conseguindo. Ah... Eu vou usar põe muito na mão. É... É... Calma aí. Calma aí. Morde. Sabe como é mais fácil? Uh! Tá mordendo. Tá mordendo. Tá mordendo. Tá mordendo. Tá mordendo. Só põe. Mas deixa mastigar. Mas morde tudo. Mas morde tudo. Vocês ainda não mataram? Não matei ainda. Só na cabeça, na parte preta. Dá uma mordida aqui. Na parte preta? É. Dá uma mordida pra matar. Na cabecinha. Só a cabeça. Só a cabecinha. É o contrário. Cuidado. Cuidado com o dente na cabeça. Tem que matar ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Tira a cabeça dele. Tira. Mas se matar tem que comer. Mata ele. Mata ele. Não. Mata ele aqui. Ó. Se liga. Que bonitinho. Brinda então. Brinda. Brinda. Deixa eu olhar. Isso. Agora mastiga. Não. Põe na boca. Põe na boca. Vávio. Hermanito. Hermanito bora. Bora. Hermanito. Vai mon. Vai mon. Vá mon. Tira em suco maravilhoso. Ele tem gosto de vômito. É muito bom, vale, vale. Aqui, encaixa esse vídeo aqui. Esse vídeo dele comendo com esse vídeo. Deixa eu segurar. Não dá. Nossa. Caralho, aqui ó. Isso aqui que é bom. Vai comer qualquer coisa aí. Eu falei que eu ri. Faz falta mais humor de ele, mas eles esperam. É, mano. Parece uma trufa. Uma trufa. Você morde daí meu caldo. Nossa. Caldo pra porra. Muito caldo. Muito caldo. Amorim. Não vai bem. Ele tá numa situação de medo. É, agora ele sabe o que é que tá acontecendo. Então ele se fecha. Nossa. É horrível. Você sente o... Você já comeu mesmo, Batista? Eu já comei, é sério. Eu já comei. Rodão, se isso aí cair em você. Meu aspecto, né? Não, eu matei, velho. Tá viva, não. Eu matei. O que? É, só que o último não é surpresa. O último nós vamos deixar vocês... É a nossa despedida. Vocês brincar um pouco com ele aqui, que é top. Rapaziada, rola lá no Insta do Richard. Agradece por essa live maravilhosa. Joga, joga. Joga a roupa do Richard. Alguém joga a roupa. Vai na última foto lá dele. Eu tenho medo, eu tenho medo. Júnior! 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 O Júnior veio! Meu Deus do céu! Júnior! É fofinho! O Júnior veio aqui! Foi fora dos anos, ô. Ele é muito bonzinho. Tem uns cachecol feitos desse bicho? Ah, não. O Júnior! O Júnior, ela quer um? É o carona. É o cantado branco. É o bicho muito legal. Só que você não pode deixar fora de casa, sim. Ele dorme o dia inteiro. É. Você tem que tirar ele. Ele tem que tirar a casinha dele. É o cheiro dele. É o cheiro dele. Cheguei errado, né? Que cheguei ruim, viado! Cheguei ruim, viado! Júnior! Oitado! Mas é fofinho! Deixa eu mostrar pra ele. Mas se der banho todo dia, tá? É isso que eu ia falar. Não, não pode dar banho. É o cheiro dele mesmo, cara. Nossa! Cheguei um pouco. O Júnior tomava banho lá na gringa. Ele é mal nele. O Júnior tomava banho, pô. É, parece que nem o Júnior. Ele é tipo um salsichinho. Ele é tipo um bonitinho. Ele é tipo um bonitinho. Você tem mais desse mesmo? Vai, só toca! Eu toquei, é tranquilo, cara. É o cheiro de tipo de... Só toca! É um furão feio. Vamos apresentar do... É. Pega na mão. É. Não? Faz assim, ó. Tem um clipe meu. O que você tem medo desse? Ele veio correndo dentro do quarto. Eu subi na cadeira. Fiquei louco lá na gringa. Mas o que você tem medo desse? Tem medo, pô. Mas sei lá. Parece meio estranho. Ele é fofo, cara. Pega! Pega! John, quantas horas escolhe isso? Pega! 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 Esse cachorro aqui é danado, filha do meu bicho. Maiara, esse cachorro aqui é danado, viu? O quê? O cachorro? O que é cachorro, cara? A Maiara quer um, John? Com o óculos, mas ela que vai cuidar, né? Dá pra fazer o mais de pão manejo com esse bicho, mano? É assim, cara. Eu vou abrir dois. Eu vou abrir a carreira e faço falta de falar, né? Pega aí. Vai deixar, mãe? Não, não, não. Não, não, não. Faz mal pra ninguém. Família, sair de Angola pra ele não pegar um animal... Pega você aí, ó. Calma, lindo. Pega aí, ó. Oh, machia! Oh, chá! Oh, chá! Oh, chá! Oh, chá! Oh, chá! Oh, chá! Sai do meu colo! Oh, chá! 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 Isso cheira muito mal. Muito, viado! Que isso? Mandão? Deixa eu resgatar ele. Eles são doidos mesmo assim, mas são do bem. Esse bicho é forte. Ele não é igual de todos. Olha isso, pô, ele parece uma cola. Não tem costeira, não? O cara tem mais assim, ele é bicho de toca. Por que você é pedido, você não é pedido. Esse cara não sai de jeito nenhum. Eita! Margarão! Ficaça, sucaça! Obrigado, viu? Vamos fazer o projetinho lá. Vamos, vamos, vamos. Tá fechado. Eu sou medoso, só sou medor de bicho. De resto... Padilha, eu não peguei. 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 Qual o nome dele? Paçoca. Paçoquinha. Agora não vai ser todo novo, né? É. Posta, mano. Chat, brota lá no posto do risco. Entendeu? Mais de 100? Mais de 100? Mais de 100? Vamos lá pra casa. Contando com todos. Só de 100? Juro, cheira muito. Cheira muito. Cheira muito pra caramba. Tem aqueles filmes? Aqueles que menina quer chamar de risco. Se dá alguém, né? Tem como é convidado. É o meu filho. Olha 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 o meu filho. Esse moleque anda comigo. Que dia que eu posso lá? Eu vou ir lá mesmo. Amanhã eu vou pro CBT. Terça eu vou lá pra lá. Mas os fios daqui de trás, eles crescem ou eles arrancam pra sempre? Cresce. Cresce, arranca. Cresce. Era legal que vocês pensarem em tempo. Quarta-feira, eu tenho que olhar. Não tô com medo. Meu, me passa um salve aqui. Passa um salve. Passa um salve pra mim. E eu já te falo hoje a noite mesmo. E aí, chat. Curtiu? Curtiu a livezinha de hoje? Vou até desligar. Terminou. Obrigado, chat. Por hoje. Curtiram. Eu sou medroso. Quis fazer um conteúdo, né? Vá com a Eterna. Eu não vi. Opa. Ah, você tá emocionado, né? Eu não vi, não, também. Que isso? Beija. 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 Não, tem um clipe nosso que eu morri de rir. Mano, eu acho que o John e o Eterna os pegam. Que isso, Mayara? Porra, tu descobriu, mano. Cala a boca. Isso aí é só no off. Isso aí é só no off, porra. É só no Los Angeles que lá o bagulho é mais. Porra, eu como ele, porra. Não, eu sou ativo. Eu como ele. Falando mal daí na frente dele. Gostei de tomar porrada aí. Aquele quarto vermelho fica pequeno. Chat, vou desligar aqui. Descansar. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que falou hoje. Obrigado, rapaziada. Deixem aquele followzinho maravilhoso. Amo vocês. Eu não posso sair, pô. Não posso sair, cara. Eu perguntei se algum dos moleques do BJ... Eu literalmente falei para os moleques do BJ ficar em casa para eles abrirem live depois. Porque ninguém abriu live. Eu mandei os caras fazer um RL entre eles para continuar, né? Mas ninguém fez. Ali, filha da puta. Todo mundo estava ocupado. Todo mundo estava ocupado. Aí, João, posso te fazer uma pergunta? Se... Tu não vai jogar para nenhum lugar. Se tu jogar um... Um ride para o Kai Senat e todo mundo começa a flodar que vazou um vídeo dele no Twitter. Ah, mas os gringos não gostam muito desse bagulho de ride. Ah, é? É um bagulho tipo... Tá ligado? Eles não gostam. Real que eles não gostam. Ele ia ficar mandado, velho. Tá ligado? Não dá para trolar ninguém que tu conhece, não? Cadê? Olha o Gago abriu live. Gago abriu live. Nada. Vou dar ganho aqui no Gago. Foi. Joguei no Gago. Tamo junto. Troca, obrigado quem colou. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Amanhã vamos abrir. Tamo junto. Acabar assim? Opa, liga, 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 liga. Acabar assim? É isso. DJ, coloca o som.